Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo ao inscrito do canal Márcio Felipe pela ideia do vídeo. Muito obrigado! Tutaminis foi um título usado pela Ordem Jedi para classificar as habilidades da força relacionadas à absorção de energia. Designadas como parte de uma família de habilidades de controle, as técnicas de Tutaminis foram ensinadas aos iniciados Jedi dentro da Academia Jedi ao longo da história da Ordem. Embora ensinado a todos os Jedi durante os dias da República Galáctica, era um feito raro ser capaz de dissipar energia concentrada. Como a que constitui um blaster, raio da força ou uma lâmina de sabre de luz? Embora tenha sido nomeado e praticado pela Ordem Jedi, o Tutaminis não estava restrito ao uso pelos Jedi. Na verdade, a maioria dos grupos baseados na força e usuários da força em geral aprenderam a usar ou pelo menos controlar algumas das habilidades ensinadas no tempo. As habilidades associadas ao Tutaminis estão todas relacionadas à ideia de que através da força, os usuários da força poderiam atrair calor ou energia elétrica potencialmente prejudicial para seus corpos e difundi-la ou canalizá-la completamente. Visto como um ponto de partida para o estudo mais aprofundado da força, o Conselho do Primeiro Conhecimento designou o estudo do Tutaminis para ser ensinado durante as primeiras aulas nas Academias Jedi. Embora se esperasse que o básico fosse dominado após a formatura na academia, o desenvolvimento dessas habilidades ocorreria ao longo de toda a vida, pois um Jedi nunca terminava de aprender. Além de desviar armas de energia, essa habilidade poderia eliminar os efeitos nocivos de outros poderes da força baseados em energia, como os Relâmpagos da Força. Com esforço adicional, após absorver um raio blaster ou poder da força, o usuário poderia utilizar a energia absorvida para curar suas feridas ou manifestar outros poderes da força. Tutaminis também foi descrito como um dreno de força não prejudicial. A energia também pode ser usada para absorver ou dissipar diferentes tipos de energia, incluindo luz, calor, micro-ondas ou radiação eletromagnética. Formas de radiação forte, como raios alfa, beta e gama e disparos de blaster. Embora praticada por todos os Jedi durante a Velha República e essencialmente por todos os cultos baseados na força até certo ponto, houveram muitos indivíduos que se destacaram nessa habilidade específica e são dignos de nota. Membros da Ordem Jedi, não muito diferente de muitos membros de sua família, o Mestre Jedi, Nejah Alcyon, desenvolveu essa habilidade para compensar sua falta de habilidade telecinética. Um virtuoso com a força, Alcyon mostrou grande talento no uso do Tutaminis para absorver, redirecionar e utilizar descargas de calor e energia elétrica, muitas vezes convertendo a energia que absorveu para utilizar poderes telecinéticos que geralmente estavam além de seus talentos. As habilidades de Nejah Alcyon neste poder eram tais que ele foi capaz de pegar as lâminas do Sabre de Luz com a mão, um talento extremamente raro que também foi exibido por Satelli Shan que lutou na Batalha de Alderaan durante a Grande Guerra Galáctica. O descendente de Alcyon, Kohan Hoar, mais tarde demonstrou talentos semelhantes, usando o poder de absorver a energia térmica de uma fonte vulcânica em Aven 4 para reforçar momentaneamente a sua telecinesia. Mais tarde, Hoar utilizou essa habilidade para absorver o choque de um bastão de choque enquanto estava a bordo do errante Venturi. Ele então demonstrou toda a extensão do seu talento enquanto estava em Corcruz, onde absorveu a energia térmica de uma série de explosões e a redirecionou para projetar uma poderosa ilusão de força. Darth Plagueis também usou esse poder. Ele foi capaz de absorver os raios da tripulação de uma nave com uma mão e transferir a energia através do seu peito para um raio da força emergindo da outra mão. Darth Krayt, Darth Wirelock, Carnes Moore, Grão Mestre Yoda, Galeen Merrick e Heaven foram capazes de capturar raios da força com as próprias mãos. Os três últimos também poderiam desviar o raio da força de volta à sua fonte. Mestre Yoda usou essa habilidade para desviar uma explosão de relâmpagos da força do Conde Dukan de volta para ele, em Geonosis. Heaven usou essa habilidade para desviar uma poderosa barragem de raios contra Darth Nihilis, incinerando-a com seu próprio poder no processo. O Imperador Valkorion de Zakul também provou ser um praticante poderoso, sendo capaz de bloquear golpes fortes de um sabre de luz com pouca ou nenhuma dificuldade. Em Mortis, o filho também era capaz de usar essa habilidade, o que foi notado quando ele bloqueou os ataques do sabre de luz do Anakin Skywalker com os braços sem muito esforço. O pai também foi capaz de exibir essa habilidade, segurando o sabre de luz de Anakin pela lâmina sem causar danos à sua mão, antes de forçá-lo de volta ao cuinho. O último membro dos deuses de mortes, a filha, foi capaz de desviar e absorver o râmpago da força vermelha do filho. A filha também pegou um dos raios e o arremessou de volta contra o filho. Durante as Guerras Clônicas, Obi-Wan Kenobi demonstrou essa habilidade durante sua batalha com Durge, desviando o lança-chamas do Caçador de Recompensas, usando nada além da força, e logo depois bloqueou os raios do blaster de um droideka. Sha'chi também usou essa habilidade durante um duelo com Grievous, desviando seu sabre de luz depois que ela foi desarmada. Kaylen Merrick também foi capaz de usar essa habilidade em sua batalha desesperada contra Darth Sidious, embora a quantidade de dano físico que ele sofreu, se houver, seja desconhecida. O clone de Merrick também foi capaz de usar essa habilidade em seu duelo com Darth Vader, quando ele absorveu um raio gerado naturalmente e o redirecionou para o Lord Sith, derrotando-o no processo. Além disso, Darth Vader aprendeu a bloquear os raios do blaster com as mãos, embora não conseguisse produzir raios da força devido aos seus membros cibernéticos. Os membros da tribo perdida dos Sith foram capazes não apenas de absorver a energia dos raios do blaster com as palmas das mãos, mas também de desviá-la de volta, como fariam com o sabre de luz. Se você quer saber mais sobre os poderes da força, assista esse vídeo que está aparecendo para você agora aí na tela, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.